O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro era um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. Bom, essa é a maior prova de todas. Bom, essa é a maior prova de todas. Bom, essa é a maior prova de todas que Jair Messias Bolsonaro não passa de um mentiroso. Rodrigo Maia, seu bunda mole, rato. Você é um rato, Rodrigo Maia. Ainda que passageiro aí nessa sua cadeira, você é um rato covarde. Rato covarde, filho da puta que você é. Rodrigo Maia, traidor da pátria, macomunado com Renan Calheiros. A oportunidade de estar perto de você, queria falar que eu me surpreendi demais contigo. E quero que você saiba que eu devo a minha chegada ao PSDB a você. A você, Rodrigo Maia. Quero te agradecer de coração. Eu precisava te falar isso aqui na frente dessas pessoas. Não tenho vergonha das lágrimas que estão descendo aqui no meu rosto. Eu devo muito a você. Sou muito agradecido a todos vocês aqui. Mas, meu irmão, muito obrigado. De verdade. Obrigado.